sempre causa reações de adversidade, perseguição, fúria, ódio naqueles que não aceitam e que não conseguem conviver com a verdade da palavra e o escancaramento dos seus pecados. O Evangelho da Santa Missa nos fala disso, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus e hoje a igreja celebra a história de 40 mártires que entregaram a sua vida pela propagação da palavra. Trata-se de Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros. Eles eram da Companhia de Jesus e vinham ao Brasil para evangelizar os índios. É impressionante que Inácio, sacerdote, tinha vindo aqui e visto o trabalho maravilhoso dos seus irmãos jesuítas, não apenas para a conversão dos índios, mas para a sua civilização. Ele volta totalmente possuído por zelo, pelo desejo de pregar. vai a Portugal, ali contagia todos com a aventura do Evangelho nessas terras, vai a Roma, obtém do prepósito geral da Companhia, que na época era São Francisco de Borja e do Papa, todas as bênçãos e autorizações necessárias, retorna para Lisboa, ali reúne um exército de 70 jesuítas que se dirigem para o Brasil a fim de pregar. Agora, eles se dividem em duas partes, algumas embarcações se perdem e ficam 16 meses perdidas no mar. Outras embarcações vão na direção das Ilhas Canárias para descerem para a América do Sul a fim de chegarem ao Brasil e, exatamente ali, um navio de piratas, que eram calvinistas, protestantes, chefiados por um homem chamado Jacques Chorrier, se decidem a destruir aquelas almas. O capitão do navio tenta, de alguma maneira, reagir, mas a força dos inimigos é muito maior. Eles invadem o navio onde estavam os 40 jesuítas e vão diretamente com um objetivo, gritava Jacques Chorrier, aos jesuítas, aos jesuítas, para matá-los, a fim de que não levassem o Evangelho para o Brasil. O primeiro que eles matam é um irmão, depois matam o padre Inácio de Azevedo, partem a sua cabeça com uma espada, o sangue jorra. Ele diz, os anjos e os santos são testemunhas de que morro pela defesa da fé católica e apostólica. Aqueles homens estavam tão possuídos por uma sanha diabólica que, mesmo depois de morto, pulam sobre o corpo do padre Inácio de Azevedo para espesinhá-lo. Depois, vão até o porão do navio, onde estão outros jesuítas. Começam a matar os que estão em cima e vão decapitando o sangue daqueles apóstolos jorrando por todos os lados. Quando chegam embaixo, descobrem alguns jesuítas que são doentes, outros que são sadios. A ambos os grupos, eles esfaqueiam e depois atiram no mar, sem saber se eles estavam mortos ou vivos, para que terminassem de morrer já no mar. Todos eles iam se animando uns aos outros a morrerem pelo Evangelho com uma pureza, uma fidelidade sem fim. Tomam outros, era uma sexta-feira, tentam obrigá-los a comer carne, eles cospem a carne, pisam a carne no chão, depois são degolados após horas de tortura, queriam que abandonassem a fé católica, que cometessem apostasia naquele momento. Enfim, deixam apenas um, o quadragésimo, que era o cozinheiro, a quem eles fazem de escravo para cozinhar para eles até o final da vida. sobra um que não era jesuíta, mas ao ver os jesuítas morrerem, disse aos bandidos, eu sou jesuíta, eles disseram, não, você não é jesuíta, porque você não veste batina como eles vestem. Aí ele diz, não importa, eu conversei com o padre Inácio de Azevedo, fiquei tão admirado com a vida destes homens que eu pedi ingresso na ordem, ele me acolheu, e se for pela batina, não tem problema, tirou a batina de um cadáver e vestiu, e então eles lhe deram a morte junto com os outros, completando o número quadragésimo. Os outros 30 ficaram 16 meses perdidos quando chegaram no Brasil, foram recebidos pelos mesmos calvinistas, que mataram um por um degolados na praia. É impressionante a história destes homens, porque fala-se muito da intolerância da Igreja Católica, de como a Igreja Católica perseguiu uns e outros. Por que não se contam essas histórias da intolerância que nós sofremos de 70 missionários jesuítas nessa ocasião? Sobrou apenas um, foi feito de cozinheiro dos hereges, até a morte, reduzido como escravo. A paciência, a heroicidade, o martírio destes santos jesuítas devem nos inspirar. Nós, às vezes, não queremos sofrer pelo Evangelho, nós não queremos passar por nenhuma situação de perseguição. a situação vai ficar cada vez mais difícil para quem quiser ser fiel até o fim. Cada dia é mais complicada. O clima de ódio, de intolerância, de perseguição, de violência contra o cristão, contra o católico, contra aquele que quer permanecer fiel, está cada vez mais piorando. Nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a fortaleza que concedeu estes santos mártires, que nós não esmoreçamos jamais. Pelo contrário, que permaneçamos firmes e ergamos as nossas cabeças para morrermos em obediência à fé trazida pelos apóstolos e espalhada por tantos doutores e evangelistas.